O restaurante Grindélia está com uma novidade, o delivery. Lá você já sabe, refeições vegetarianas, refeições veganas e fica bem ao lado do Armazém Grindélia, ao lado da farmácia. Acompanhe a nossa reportagem. E a visita hoje é aqui no restaurante Grindélia e no Armazém também, porque tem novidade nos dois, no restaurante e no Armazém. Aqui no restaurante tem uma novidade fantástica que eu adorei, que é o delivery. Bruna, me conta. Isso, agora você pode pedir a refeição em casa também, que a gente entrega. São quatro opções de prato do dia, uma opção é sempre vegana, as outras são vegetarianas. E na medida do possível, como vocês sempre falam, são os ingredientes orgânicos? Isso, não é 100% orgânico, mas tem agricultura familiar também, quando não é certificado, né? Nem tudo a gente consegue ter orgânico, mas na medida do possível a gente tenta colocar na maioria dos pratos. E o delivery, ele tem algum limite de zona na região aqui ou você entrega na cidade inteira? Entrego em São José do Rio Preto, né? Tem a taxinha de entrega que entrega em qualquer lugar. Quer dizer, eu posso pedir para um dia só, mas eu posso pedir para a semana inteira também, e já deixar a entrega para a semana inteira, se eu quiser? Pode, né? Combinado a entrega, sim. A gente tem o cardápio feito da semana, então você pode ligar, se informar do cardápio da semana e já deixar encomendado para a entrega, sim, sem problemas. Uma outra coisa super gostosa que tem aqui é um café da manhã diferente, né? Sem glúten, para quem tem alergia, para quem está de regime, low carb, tem de tudo, né? Tem, tem de tudo. O café da manhã está aos sábados, das 8 às 11, e as opções de pães são pães sem glúten, sem lactose, tem um queijinho fresco, ovo mexido, tapioca que a gente faz na hora, tapioca de banana, de mussarela, do jeito que você quiser. De que hora, que hora? Das 8 às 11, apenas aos sábados. E ainda rola aquela feninha orgânica nesse horário? Sim, rola sim, das 8 ao meio-dia. Então olha que legal, você vem fazer compra, já aproveita e já toma café, né? Isso, isso mesmo, saborosíssimo. E o armazém tem tudo para quem tem alergia, para quem tem intolerância, para quem está de regime low carb, tem sempre uma receita nova e tem uma surpresa para o Natal, né? Tem, agora a gente já começou a fazer os panetones e os chocotones sem glúten e sem lactose, tá? De low carb, a gente tem queijadinha, brownie, bolo de chocolate, bolo de maçã, temos bastantes opções para quem faz a dieta low carb. Bruna, eu quero panetone low carb sem glúten, faz! Eu acredito que em dezembro a gente vai começar essa receita de panetone low carb. Até porque tá todo mundo, né? Tá todo mundo precisando, né? É, a nossa nutricionista vai fazer um curso no comecinho de dezembro, então acredito que para dezembro tem mais essa novidade. Bom, então gente, tá todo mundo convidado para vir experimentar essas delícias vegetarianas ou veganas, para quem é vegano. Tem muita gente vegana na cidade? Tem, tem. Tá crescendo bastante o veganismo, o pessoal que se preocupa, né, com os produtos animais, tem crescido sim. Vegetariano eu sei que tem bastante, né? Tem, tem bastante. Bom, e quem não é vegetariano também gosta da comida, né? Gosta, porque além de tudo é uma comida saborosa, saudável, porque a gente faz tudo em forno combinado, então não tem nada de fritura, nada de óleo, é bem, além de tudo é saudável. Super leve, super gostoso, vale muito a pena vir experimentar ou vem no sábado tomar um café, né? Isso, venham todos, a gente tá esperando vocês. Tchau, tchau, tchau.